Bem, nós estamos aqui na capital, Roma, e olha só, a movimentação aqui é Fontana de Clever. E aqui os turistas param para apreciar as obras de artes, as obras faraônicas de Clementino. E olha só, você pode ver, contemplar as artes, e nós temos abaixo, ali, nós temos abraços ali, que é uma, nós temos ali uma fonte de água, que é vista por todos, foi, aqui em Fontana de Clever, né? Então, vamos acompanhar, só dar uma olhada nessa água aqui, Júnior, é aqui, olha só o que o pessoal faz aqui, que eles verificam, as águas estão descendo, olha só, e o pessoal para aqui para entrar na água, na fonte, de Clever, na fonte, é, os católicos acreditando que essa água é uma água pura, uma água purificada. E a movimentação de turistas é grande, olha só, para você ver como que, como que a região é formada, é, uma promissão, e aqui nós estamos chegando num restaurante, bem em frente à praça, para, para, desfrutar, degustar, dessas maravilhas. O comércio também é grande aqui, né? Olha só, como o comércio é grande, aqui em Fontana de Treve, em Roma, na Itália. Olha, olha, olha que águas limpas, que águas maravilhosas, em Fontana de Treve. A movimentação é grande de quem está registrando esse lugar, muito lindo, maravilhoso, em Fontana de Treve. Nós, é, vamos almoçar e devemos ir para o Coliseu, onde, segundo informações, também é um encontro muito bem visitado pelos turistas de todo o mundo. Né? Nós, aqui, de Fontana de Treve, Carlos do Oliveu para o YouTube. Obrigado.